Música Oi pessoal, boa tarde! Todo mundo bem? Na paz de Cristo. Nós vamos fazer um medicamento no gado. Vamos lá! E essa daí não está para paparia, amor? Acho que ela está buchuda de elefante. Olha aí, gente! De elefante. Encroou! Amor, mas se tu aplicar o remédio, tu vai fazer mal? Não, o remédio aqui é para fazer o bem. O remédio está mal. Porque tem algumas delas que estão com carrapatinha, alguma com berne. Pessoal, está vendo aqui? Eu tenho... Isso aqui, gente, é a Invermectina. Isso aqui é o que o povo está bebendo por Corona. E auxilia no combate ao carrapato, berne, essas coisas assim. E aqui eu tenho o Bovitam. Bovitam é o que, gente? Bovitam é um suplemento mineral, tá? E tenho também o ADE, que é um suplemento vitamínico de vitaminas A, B, A, D e E. Está vendo? Eu faço ele de todas. Tu faz porque o capim está sem capim, amor? Eu estou fazendo esse medicamento hoje, gente, porque... Aqui veio uma previsãozinha de chuva. Achei que ia chover hoje. Então, quando chover, já está tudo medicadozinho. É só comer o capim verde, ó. Tchau, crescer. Mas está um sol danado, viu, gente? A previsão de chuva tua deu errada, amor. Vai dar, vai chover. Olha só. Então, hoje em dia está uma chuva boa. É a nossa fé, né, amor? Tem que ter fé, sem fé não. Seis meses sem chuva, não está bem. Pessoal, eu gosto sempre de colocar de um a uma no tronco. E gosto de amarrar assim, ó. Para não se bater, para não machucar as bichinhas, sabe? Tenho o maior cuidado para não machucar elas. Então, eu ponho de um a uma. Lembrando que esse... O Bovitam, gente, e a Ivermectina, eles são subcutâneos. A alimentação entre o couro e a carne. Só o ADE, que é intramuscular profundo. Nossa, ela está com a barriga enorme, né, amor? Eu fiz um vídeo uma vez, gente, de gado. Aqui também. E o pessoal falou que eu tinha que comprar a pistola. Gente, eu tenho a pistola. Mas eu não gosto, porque a pistola é muito pesada. Aí você coloca aqui e ela entra demais. A agulha machuca. Eu gosto de fazer assim mesmo, calma. É porque também nós temos pouco gado, né, mãe? Olha. Espera, Jess, espera. Olha, gente. Ela veio aqui falar conosco. Menina, ela está valente. Boa, boa. Quietinha. Boa. Boa. Dá bem assim. Dá bem assim. Vem, Todd, que ele te pisa. Vem, brinquedo. Olha, Todd, olha. Corre, Todd! Corre, Todd. Corre, Todd. Corre, Todd. Corre, Todd. aqui é um e e e e e e e O que é isso? Olha pessoal, como elas Todas se comportaram bem para vacinar Ficaram tudo de boa, tranquilo Agora eu vou dar uma raçãozinha para elas Está vendo? Essa aqui Essa é mãe dessa, gente Essa vaca aqui E tem aquela ali, a pretinha Está vendo a pretinha? Pretinha, vem A pretinha é morta por ração, gente Morta de fome Aí tu vai para onde é o oi da pretinha Amor, essa pretinha tem fome Está pior do que o Todd E ela está até gorda, gente Está magra, não Todo dia ela come ração Olha aí, pessoal A pretinha aqui, gente Ela parida de novo Ela dá 14 litros de leite Agora eu vou dar uma raçãozinha aqui para ela Vai para dentro Vai, 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 vai Pessoal, olha só Tanto que é mansinha Deixa eu pegar até nos peitinhos dela Pessoal, o nosso gado é só esse São essas quatro cabecinhas de gado E o brinquedo que restou Aí vocês vão me perguntar Edmilson, cadê o restante do gado? A gente tem uma novidade para vocês Depois nós vamos falar para vocês O que aconteceu que nós tivemos que se desfazer dos outros gados Que ficou só com esse Aí vocês Aí vocês fiquem ligados Se vocês têm alguma sugestão do que aconteceu Deixe lá nos comentários para ver o que é Para a gente descobrir o que é Dúvidas Qualquer dúvida, tá? Vocês deixam lá Esse é o vídeo de hoje, pessoal Se você gostou, dê um joinha Compartilhe nas suas redes sociais Ficam todos na paz de Cristo Amém? Ficam todos na paz Ficam todos na paz